Penalidade máxima! O Atro não teve dúvida. Marca o pênalti pra cima do César. O torcedor do Corinthians gostou. Camisa 6, César invade a área. Recebe ali o toque ou não, Henrique? É, saiu o Guga, tenista não assinaria. Pênalti inocente ali do camisa 2, Guga. Acabou tocando na perna do jogador do Corinthians, o César. Tinham dois jogadores do Havaí na jogada. O César dominaria ali, mas os dois poderiam fazer a cobertura e poderiam chegar em cima dele. O Guga acabou se precipitando. Esticou a perna, derrubou o jogador do Corinthians. Foi pênalti. Léo Jabá concentrado. Autoriza o árbitro. Léo Jabá, Léo Jabá, Léo Jabá! Gol do Corinthians! Léo Jabá é matador desde cedo, rapaz. Mandou pro fundo do gol. Que tranquilidade, hein? Rolou essa bola no canto esquerdo. O Léo escolheu o campo direito. E o Léo Jabá tá comemorando mais um gol do Corinthians! 2 a 0 pro Timão. Léo Jabá! Léo Jabá! Léo Jabá! Léo Jabá! Léo Jabá!